De volta, graças a Deus! Que bom que achou o guarda-chuva, hein? Gol do esporte! Vamos de volta, graças a Deus! 1x0 para a Suécia, gol do Rafael! Olha o menino aí! Vai, menino! Tá com a toca número 9 aí, Guilherme! Matheus! Guilherme de novo! Esse daí é o Felipe! Lateral! Vamos lá, lateral para a seleção da Dinamarca! Suécia na frente! E... GOOOOOOOL! Eita, Dinamarca! Foi gol de cabeça! Que golaço! Qual o jogo do jogador? Zinho! Talvez um golaço de cabeça! Camisa 3! Camisa 3! Sim! Beleza! Obrigado pela informação, hein? Zinho, camisa 3! Tocou de cabeça! Caprichou na trave! Entrou! Gol da Dinamarca! Marca aí! O jogo é bom! O jogo promete! Muitas emoções! Olha ele aí! Zinho fez o gol! Zinho mandou lá dentro! Vai mandar! Pegou! Não pegou! Ih! Olha o chute! Tiro de meta! Vamos ver o que vai acontecer! Olha a jogada! Olha aí! É o menino aí! Vai, menino! Olha o chute! O goleirão defendeu! Olha aí! Olha a jogada! Show do esporte! Olha! Olha! Gente! Juta! Olha a frente! A Dinamarca tá na frente empatando, perdão! A Suécia saiu na frente! A Dinamarca empatou! Olha o gol! Olha o perigo! Felipe! Pega o goleiro, Vitor! Vai, Vitor! Parceiro! Parceiro Jutichuca Tênis Clube! Clínica Odontológica Nova Sorriso! Hf! Kimura Seja! Jebarmistro Pilar e ISPB! Só a empresa ali que daqui a pouco eu vou ver no intervalo quem é! Daqui a pouco! Para, 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 vamos para o nosso comentarista E aí, o que você está achando da partida? Muito animado As emoções que a gente tem com a Argentina A gente vai sentir na barra Está melhor que muito jogo profissional, né? Muito melhor Muito melhor Muito melhor do que o meu jogo da Argentina com o Mestre, né? Exato Valeu Jogo paralisado, rapaziada O menino se bastou Já levantou, está tudo bem com ele Olha o perigo, a bola sai Vamos nessa, a vida que segue Show de grandes talentos Grandes jogadores aqui do Tijucatones Clube Olha o perigo Essa foi por pouco Vamos para tirar o marcão para a Suécia Empate A Suécia vai ter Olha o menino aí, o número 9 Fred Ele foi Que eu escanteio Corner para o time da Suécia Quem vai é ele Número 11 Guilherme Vai chutar para o gol Vamos ver o que vai acontecer A Dinamarca vai tentar dar Olha o chute para o gol A bola sai Foi longe, né? Foi longe A bola foi longe Tiro de meta Que coisa, meu amigo Que coisa, meu amigo Ih, olha aí, Felipe está jogando Olha o Felipe Felipe vai pela direita É o Camisa 10 Está cheio de moral Está jogando bem Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A bola saiu Bola do Felipe Bola da Dinamarca Tem Felipe Cobre lateral número 10 Felipe Vai Felipe Vai chutar Olha o lançamento Dinamarca tenta virar A Suécia tenta voltar Ficar na frente Vamos ver o que acontece Primeiro tempo está acabando Primeiro tempo está acabando Rapaziada Quem sabe faz ao vivo Quem é rei não perde a majestade Caralho Gabriel Fantástico Buscando pra você Melhor futebol Olha o chute Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Olha aí Olha o perigo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Melhor futebol Que defesa do goleiro Córner pra Suécia Guilherme vão pra cobrança Olha o cruzamento Lá vai a cobrança do Córner Ai meu Deus do céu Bateu na trave Levou perigo a Suécia agora Vamos Marteus Direto Tomou bem aí Olha o chute Salvou O jogador da Dinamarca O primeiro tempo está acabando O primeiro tempo está acabando rapaziada Volta pouco Pra acabar o primeiro tempo Lateral foi cobrado Jogo bom Jogo bom Marteus de Moçóis Canal Gravão Fantástico Buscando pra você Talentos do futebol Quem sabe faz ao vivo Artistas Só quem é artista Quem tem talento E quem É fera Quem é fera Tá jogando Acabou o primeiro tempo Final do primeiro tempo Um pra Dinamarca Um também pra Suécia Empate Vamos tomar um café Vamos pro break Daqui a pouco voltamos Com o segundo tempo